e chegamos né rapaziada mais uma vez aqui para mais um vídeo no canal né rapaziada papai que tá tá complicado aqui eu não tenho muito muito bagulho para fazer então tô seguindo aqui uma atrás do outro tô soltando rapaziada vou soltar segunda-feira vai ter bastante vídeo aí no canal aí e é isso não rolar muito não the boy é bom mano aí que por um vídeo dele achei muito brabo tá ligado eu tenho comentário que falam não de boi é brabo que é muito início para lá vamos lá de boi esse e sapato esse é o pronúncio que eu não vou saber não então vou pela cara lida da ysl você vai pronunciar não fit nana oficial vídeo direção do hit vamos lá rapaziada 321 pra aí eu sei que o fruze ele é brabo eu sou um ron desse bloco de cash no canto por isso que eu gasto e gasto nos panos manda mensagem que eu nem tô ligando e eu não me vamo eu sei que você encontrando muito não vai passar nada nesses amigos já vai pegar tudo eu te ligue no facebook me vê no vídeo estão com eu sei que é um dia na agenda só pra surgar minha mão mesmo eu sei de todas as girls nada acontece não sei não saber se você defende drip goyor pego meu cash e se você não vai ter só click click zoom no meu goyor drip 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 tipo young girl surfando no meu drip tipo jet ski achando que edgy rap não é fangy não ando sem a glox eu monzo um pa valenciaga nessa pic minha mind eu tô flex da minha navel na minha nascar no meu lado tem uma short e chama Barbie mano só ando cheiro de cash dance do nascar tenho sweat, faz dance no nascar com a bag eles nem tentam faz o splash, como se eu algo de as best for man ahn as anas vai blá 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 fake fake nigga só dropa nos dance ahn dropa nos dance mexe o meu receio e cega meu bem essas beats sempre quero cheira meu tempo é só da click click no pente de sangue, slé 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 slé, não brinca com a Meu Drip da Goyor, o Salaham Verde do Melhor, rola não está Só click click zoom no meu Goyor Click Drip 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 Tipo Yonka Surfando no meu Drip Tipo Detski Acha que tem edgy rap, não é fengi Não ando sem a clock, somos um par Balenciaga nessa beat me amabi Eu tô flex na minha nave, na minha nascar No meu lado tem meu shorty, chama Barbie Gostei velho Gostei caraca, ficou bom Ó o bicho Destruindo Bravo, brabo, gostei Gostei de verdade Até apareceu aqui ó, Slime Chef Foi esse ai que eu gravei dele aqui Bom também, muito bom, Slime Chef Muito bom Diboy Agora eu comi ninguém, Nana é a dupla Dos irmãos Gêmeos ali e tal Mano, flow Bravo, beat Muito bom O clipe Trapizada Lá no alto mesmo Ó Lá no topo, tá ligado? Pra quem curte mano É isso Arrasta pra cima que eu gravei antes aí Debole agora que eu confiti com Nana Bravo Trap 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 É pra quem gosta velho Pra quem curte velho É bom É bom É bom Não é legalzinho, dá pra escutar Não, é bom Pra curtir mesmo Estética do clipe, muito boa Gostei Nada de Inventar muito Fizeram um bagulho bem simplão No grupo dos cara Maneiro Porque Trap é isso Trap é só chegar lá Gê, gê, gê Gê, gê, gê Gê, gê Gê, gê, gê Gê, gê, gê Gê, gê, gê Ficar fazendo um monte de coisa Ficar fumando maconha Não O clipe de Trap não é só isso não A estética em si do bagulho Que Que entrega né Pra galera né O que que eu quero dizer com isso Pra você ver e entender Por que ele tá fazendo aquilo ali Trap é aquilo ali Trap é aquilo ali É Pega alguma coisa assim Da vivência e tudo mais Mas é aquilo ali É a estética do bagulho Tá ligado Nem sempre o que eles tão cantando É realmente o que eles fazem O que eles vivem e tudo mais É só tipo assim É pra curtir mesmo Tá ligado O bagulho é pra curtir Trap eu vejo dessa forma É pra curtição É pra zoeira do bagulho Parará parará É pra botar uma vibezinha lá em cima mesmo Tá ligado Pra tirar da zona de conforto Se eu gosto de Trap também Tá ligado Bom Se o que eu acho que eu entendi aqui Que eu falei pra vocês É mais ou menos o que é o Trap Eu fico até Agradecer aí Porque eu acho que eu consegui entender né Mas rapaziada Quem gostou do clipe ali é isso Deixe teu like Tamo junto Tá tudo nosso Fé Tchau 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 Tchau